Sabe por que você não consegue fazer com que o seu cão faça xixi no lugar certo? Eu vou te contar. Muito provável você chegou com o seu cão adulto, filhote, da raça X, Y, Z, ou até mesmo um cão sem raça definido, adotado ou comprado, tanto faz. E aí você virou para ele e falou assim, ô filhão, amigão, ô queridão, você tem que fazer xixi aqui nesse local, aqui em cima desse jornal, desse tapetinho, dessa fraldinha ou qualquer coisa do tipo. E sabe o que ele entendeu disso? Nada, exatamente, ele não entendeu nada, 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 nada. Vamos lá, quando a gente tem um filhote, esse filhote tende a fazer as necessidades dele, principalmente o xixi, 20 vezes ao dia. E o ideal é que a gente regularize a alimentação dele para que a gente saiba também os horários exatos dos quais ele vem a fazer o cocô. Quando a gente tem um cão adulto, essa tendência de 20 vezes, ela tende a cair. Então ela pode vir a ser dividido por 3. Então vamos lá, em cerca de, sei lá, 6 ou 7 vezes ao dia, o seu cão pode vir a fazer um xixi dentro aí da sua casa. E aí, o que a gente tem? A gente tem ou 20 horários, como dá um filhote, ou então 7, 8 horários aí, para a gente poder recompensar o nosso cão no momento em que ele faz o xixi no lugar certo. A outra coisa também que vem prejudicando aí, é que vocês vêm brigando com os cães de vocês. Isso pode gerar alguns tipos de trauma, como copofagia, ou então simplesmente que o cão entenda que toda essa briga, ela gera atenção. Então se liga aí nos momentos corretos que vocês precisam capturar para que o seu cão entenda que ele tem que fazer o xixi no lugar certo. E parem de brigar, parem de dar bronca. Isso não vai ter resultado nenhum. O que acaba acontecendo com o seu cão, cara, é o seguinte, ele descobriu que ele tem uma superfície, que é uma superfície que eu chamo de superfície quente, não é a piso, embaixo dele. Então, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. Se você tem uma superfície quente aqui, que é a cama dele, e o banheiro, que é a outra superfície quente, se você reforça positivamente o cachorro, sempre que ele acerta aqui, você está falando para ele, cara, sempre que você fizer em uma superfície quente, eu vou te recompensar. Aí ele vem na cama dele, e ele tem uma superfície quente. O que está faltando? Você recompensar ele, cara. Entende? O cachorro está no momento certo, o cachorro está fazendo certo. O que está errado nessa situação, hoje, é a superfície quente e ainda num processo de banheiro. Enquanto o seu cão não tiver maturidade o suficiente de entender o que é um tapete higiênico e o que é uma cama, você não tem cama. Você tira a cama dele. Porque senão você vai sofrer isso aqui. Ele vai fazer xixi em cima da sua cama. Ele vai fazer xixi no seu tapete. Ele vai fazer xixi no seu sofá. O sofá é uma superfície quente, ela absorve, assim como o tapete higiênico absorve. Então, enquanto isso não estiver regularizado, você, Rafa, tenho certeza agora, meu, te matei a pau, o cachorro está fazendo sempre lá, vou botar a cama em um outro ambiente. Se você botar a cama próximo ao ambiente onde ele tem a superfície quente, ele fala, opa, mais uma margem de acerto aqui. Vou fazer aqui, não preciso nem levantar. Quando a gente usa um ambiente de banheiro, o que que eu faço? Quanto mais espaço para o cão acertar, menos vai ser o erro dele. Correto? Entende que você tem aqui um espaço e ele ora acerta, ora ele erra. Ou, às vezes, ele faz aqui, aqui. Por quê? Porque esse negócio, às vezes, vem pra cá, às vezes, vem pra cá, às vezes, vem pra cá. Às vezes, ele mira aqui e faz aqui. Entende que isso aqui não é uma coisa confortável pra ele? É tipo o homem fazer xixi e ter um amigo bêbado atrás te chacoalhando. E aí, ainda tem um outro fator que a gente pode falar aí do seu cachorro. É um cachorro de cinco meses. É isso? Isso. Vai fazer cinco agora. Vai fazer cinco. A maturidade dele de sair da sala e ir até o ponto de banheiro, talvez, ainda não seja suficiente pra ele conseguir segurar. Então, o que que ele fala? Cara, eu vou no banheiro da sala que não mexe. Varanda. Galera que tem varanda gourmet, galera que tem casa, que vai botar muito próximo a um local, um ambiente onde tem bastante gente, isso influencia pra um cachorro, principalmente um cão que vem da rua. Se é um cão que vem da rua, que ele tem a probabilidade de fazer em qualquer lugar, pra ele dane-se. Ele vai fazer em qualquer lugar. Se é um cão mais arredio, que ele tem medo, que ele passou por alguns traumas, ele não vai fazer aonde tem outras pessoas, aonde tem, sei lá, uma máquina de lavar batendo. O cachorro não vai fazer. Uma máquina de lavar batendo, pra ele não é legal ele fazer necessidade naquele ambiente. Ele tende a buscar o ambiente onde seja, um local que ele consiga se esconder. Então, tipo assim, dentro de um banheiro na área de serviço é um bom lugar? É um bom lugar. Por quê? Vamos supor que aqui eu tenho duas paredes. Qual é a probabilidade de um possível cão em comportamento de matilha me atacar, sendo que eu tenho uma parede aqui, uma parede aqui e outra aqui? É só pela frente. Então ele consegue entender que aquele ambiente é um ambiente favorável pra ele. A gente tem que pensar no comportamento do animal dentro da nossa casa, que aí o trabalho de etologia é isso. Só que a gente tem que lembrar que o cachorro nasceu lá no mato. E a gente que tá botando dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Então, o ambiente é a primeira coisa. Depende do cão, às vezes ele ainda não tem, a gente chama de maturidade, não, não é maturidade nesse ponto. Confiança. Às vezes o seu cão não tem a confiança suficiente de fazer as necessidades na rua. O comportamento natural do animal é de sempre que ele vai fazer as necessidades, ele se deslocar do grupo, ele sai do grupo, faz a necessidade e volta. É como se fosse a gente. Tem gente que não consegue fazer as necessidades se o banheiro estiver cheio, ou se tiver outras pessoas no banheiro, um banheiro público ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque não se sente à vontade, não se sente confiante a fazer as necessidades nesse local. Com o tempo, a pessoa vai tendo a necessidade e aí ela vai tendo o que fazer. É a mesma situação que acontece com os cães. Se você ir treinando, então o que você pode fazer? Dar estímulos ingestivos de água ao seu cão. Então, você pode dar fruta, você pode dar água, você pode dar gelo. E aí você leva o seu cão para a rua e aí você tenta fazer nada demais. Você só tenta fazer com que ele faça as necessidades, dando a ingestão anterior de água. A hora que você levar ele para a rua, ele vai estar com a barriga cheia, ele vai ter mais vontade de fazer. Ele fez as necessidades, você dá uma baita recompensa, uma baita recompensa mesmo, retorna para casa e brinca com o seu cachorro, brinca com o seu cachorro na rua. Então, você vai estar gerando algo positivo ao seu cão por ele ter feito as necessidades na rua. Quanto tempo sua cachorra tem? Sete anos. Você vive há sete anos limpando sua casa? Eu vou te falar uma coisa, minha mãe viveu 17. Calma que ainda tem 10. Vamos lá. Esse processo de aprendizado, de novo, o cachorro não tem banheiro. A gente precisa modelar ao cachorro aprender. Geralmente, tem um local aí, já com sete anos, você sabe que tem um local que ela gosta demais. Sim? Não mais. Ela gosta de todos. Rafa, meu cachorro tem sete anos, ele aprende? Sim, ele aprende. Ela me mandou uma resposta esses dias, antes de 15 dias. Cara, 80% no lugar certo. É difícil, gente. O treino de banheiro é difícil. É uma das coisas mais difíceis de se fazer com o cachorro. Por quê? Porque não é natural de um animal ter banheiro. Não é natural. O cachorro não tem banheiro. Isso é uma coisa que a gente quer colocar na cabeça do cachorro. Então, realmente é difícil fazer. E não adianta a gente tentar falar, ah, não, eu vou fazer mais ou menos assim. Que, não. Segue. Segue e arrisca o passo a passo que eu estou te falando. Eu estou te ensinando. Que você vai ter um grande êxito. Um grande êxito mesmo. Você vai falar, tipo assim. Cara, a gente tem estudos de caso de três dias. Três dias. Tipo assim. Sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu já tenho um resultado da pessoa. Rafa, comecei a colocar em prática o que você falou. Ele dormiu no banheiro. Acordou no banheiro. Acordou no banheiro. Acordou no banheiro. Puto, o cachorro acerta todas agora. Três dias. Um apartamento. No sítio, eu tenho 15 bares. Aí, aqui ela é coberta. E ela tem essa parte aqui, que seria a parte do portão. E essa parte aqui, que a gente chama de solado. Os meus cães se alimentam aqui, ó. Porque eu abro a porta aqui e coloco o pote aqui. Aqui, come. Aonde eles dormem aqui, eu tenho um tablado. Como eles ficam soltos em toda a outra área, Eles já se condicionaram lá. Eles comem e saem pra fazer a necessidade. Mas vamos supor que role uma caganeira Ou o cachorro tenha que ficar lá num dia de chuva. Eu não deixo muito solto. Não gosto, tá? Por causa de raio e tudo mais. Eles fazem xixi aqui, ó. Aqui eu tenho uma parede, tá? Eles fazem xixi aqui, ó. Que é meio que longe. Então, é tudo no mesmo ambiente. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos pra ele? Esse xixi, fora. O couro, fora. Bingo. Bingo. Em relação a xixi, principalmente pra cães, Existe uma coisa que é o seguinte. O ensinamento feito errado. Se você não fez um passo a passo correto, Passo a passo adequado, Passo a passo que o seu cachorro sabe que aquilo É o local, o ambiente de banheiro mesmo. Baseado em estudos, em estudos etológicos, O cachorro não tem banheiro. A gente que faz o condicionamento E que ensina o cachorro a ser recompensado Por fazer aquela necessidade naquele local. Então, quando entra muito nessa parte de xixi, Tá sempre ligado ao início. Qual foi o início? Não foi feito do modo correto. Se foi feito do modo correto, É muito difícil do cachorro mudar o hábito, Mudar o local. Por mais que aconteça zilhões de coisas. A não ser que você mudou, etc. O cachorro já tem uma certa idade. Talvez, sei lá, tem que descer uma escada, Tem que passar por um local onde ele sente alguma dor, Um degrau, qualquer coisa do tipo. Aí ele evita de fazer xixi naquele local Onde é o local que ele gera recompensa. Existe uma coisa que é o seguinte. O cachorro que vive em comportamento natural, Que vive no mato com outros cães, Sempre que ele vai fazer cocô, Ele sai do grupo. Ele sai de perto do grupo. Ele sai do grupo e vem fazer cocô aqui. Beleza? Se ele não tá seguro pra sair e vir até aqui, Ele não vai lá. Ele não faz. Então, o que é isso aí? Por que ele não vai? Porque é o momento de maior predação. Já percebeu que o cachorro, Não é só o de vocês, Os meus também, O de todo mundo. Quando vai fazer cocô, O cachorro fica aqui. Tá tudo ok, Vou fazer meu cocô aqui agora, Beleza, tá tudo certo. Agora, se não tiver tudo ok, Ele não vai fazer. E a rua é muito isso. A rua é nóis, né? Tá todo mundo junto na rua e tal. E a rua é trevo. É, a rua é rock. É isso aí. Então, pra ele, Se é um cachorro que tem medo, Ele vai evitar fazer no lugar Onde ele não tem o controle. Então, ele não faz nesse ambiente, Que é um ambiente descontrolado, Porque ele não tem confiança. Quando a gente vai falar de necessidades, É primordial a gente ensinar o campo. A gente mora num apartamento De 100 metros quadrados. E aí, nesse apartamento de 100 metros quadrados, A gente destinou um metro quadrado Pro nosso cão fazer o xixi no lugar certo. Qual é a margem de erro do nosso cão? É, em 99. 99. Porque dos 100 metros, A gente tá dando 1% de acerto. Isso é a primeira falha De todos os nossos clientes, De todos os meus clientes. Rafa, o meu cachorro não faz xixi. Você já apresentou o banheiro pra ele? Já abri a porta e falei, Aqui é o banheiro. Não, gente. Apresenta certo. Eu acho que a maior dúvida De todos os comentários é Como o cachorro fazer xixi no lugar certo? Você tem alguma dica específica aí pra dar? Explicar tudo certinho é um pouco complicado Que cada caso é um caso. Mas, em geral, Qual é a dica que o seu cachorro vai aprender A fazer xixi no lugar certo? É bem isso mesmo, né? O que a Marcela tá falando. Cada caso é um caso. Então, às vezes fica um pouco difícil De eu chegar e falar assim, Gente, faz assim. Não tem parâmalas mágicas. É, às vezes tem coisas que são muito específicas. Mas uma dica que eu recomendo Que eu passo também aos clientes Antes de ir fazer uma consulta é o seguinte. Você já apresentou o banheiro pro seu cachorro? Às vezes o seu cachorro não sabe onde é o banheiro. O simples fato de ter um tapete higiênico Ou um jornal Não quer dizer que o seu cachorro saiba Que aquilo ali é o banheiro dele. Então você tem que apresentar esse banheiro. E aí, como você vai apresentar? Existem diversas formas de se apresentar. A cada meia hora você levar o cão lá Pra ele fazer o xixizinho no lugar certo. Ou tem gente que não fica o tempo todo em casa Então tem que manter talvez o cão confinado Num certo espaço. E esse espaço talvez possa ser o espaço do banheiro dele. Tem diversas formas. Mas a principal, você tem que apresentar o banheiro pro seu cachorro. E tem aquele negócio que o filhote Ele não consegue também segurar por tanto tempo. Então não adianta você ter uma casa enorme Colocar no lugar que ele não vai conseguir até lá. O ideal pra quem tem filhote É que tenhamos vários pontos de banheiro. Então vários banheiros. Por que o filhote? O filhote não tem a maturidade suficiente De segurar o xixi até o banheiro. Então às vezes ele tá com aquela vontade. Ele sabe que ele tem que fazer naquele lugar Naquele tapetinho higiênico. Mas ele não consegue chegar nesse lugar. Então se você tivesse colocado um banheiro antes pra ele Ele teria acertado. E aí com o tempo você vai movendo esse banheiro Pra onde que é o banheiro real Ou o banheiro final Que você quer que seja só num único lugar. Quanto menos errado ele fizer Mais certo Ele vai fazer durante toda a vida. Então quanto menos ele é errado enquanto filhote Mais pra frente ele vai acertar muito mais. Uma coisa que acontece é o seguinte O cachorro não tem ainda segurança o suficiente Em fazer as necessidades na rua. Por quê? Por quê? Em processo de matilha Cães que vivem em matilha Eles tendem a sair do grupo Pra fazer as necessidades. Vocês já perceberam que o cão Quando ele vai fazer xixi Ou quando ele vai fazer principalmente cocô Ele tende a rodar E depois de rodar ele tá fazendo E ele tá olhando pra trás. Por quê? Porque ele tá analisando a todo momento Se ele tá seguro pra ele. Se aquele local é seguro pra ele. Se você ensinou seu cachorro a fazer as necessidades Dentro de casa E pra ela dentro de casa é um local seguro Ela vai demorar sim um pouquinho A fazer as necessidades na rua Porque ela ainda não vê segurança. Quando o cachorro tá seguro com você Seguro com o ambiente Ele tende a se soltar mais. No comportamento natural animal O maior momento de predação em canídeos É em momentos de defecar Ou de fazer xixi. Por quê? É o momento em que o cão sai do grupo. Então o simples fato dele sair do grupo É algo que o expõe. E ao ele se expor Ele pode entrar em atrito Com outro animal Ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Então isso é um comportamento natural animal. No sofá, na cama E no tapete higiênico. Consegue ver uma coisa? Os dois locais aonde ela Prefere fazer Vamos falar prefere, tá? São locais que absorvem O xixi O cocô Entre aspas Ela não tem respingo Ela não se molha Ela não tem nada Nada de errado nisso Então O que a gente precisa fazer Esse local não pode ser mais confortável Pra ela É nítido que ela tem na cabeça Uma coisa que tá estabelecida Eu tenho que fazer a necessidade Em cima de uma superfície Que absorva o meu xixi O meu xixi Todo cão busca grama Todo cão busca areia Todo cão busca isso A sua cachorra Ela encontrou algo Na verdade cama e sofá Que ainda Além de absorver tudo Gera um reforço Que em algum momento Você levou ela passeado Você fez alguma coisa do tipo Ou você sei lá Pegou no colo Ou tá mesmo Ficou brava Desce daí Não sei o que Não sei o que lá Tudo isso Acaba gerando um reforço Pro cachorro O que eu O que eu Vou indicar pra você E até mesmo O que eu faria Se fosse o meu cachorro Numa situação dessa Primeiro Eu voltaria Do zero E faria o processo De banheiro De novo Do zero Vamos entender que é o seguinte A gente tá trabalhando por partes Então a primeira parte É que ela não faça As necessidades no lugar errado Que ela acerte O lugar certo Pra ela acertar O lugar certo A gente precisa tirar Esse condicionamento Que já virou um condicionamento clássico Dela De fazer necessidade No lugar Em cima da cama Ela já tá levando aquilo Como um banheiro Muitas das coisas Que vem acontecendo aí É que as pessoas Ainda vêm fazendo Esfregando xixi de cachorro Esfregando Nariz de cachorro No xixi Feito errado Batendo o cachorro Dando bronca no cachorro Porque ele fez xixi No lugar errado Porque ele tá fazendo xixi Naquele instante Porque ele tá fazendo cocô Muitos desses casos Eles geram Extremas Aversividades Aos cães Então o cachorro Fica com medo De fazer xixi O cachorro Começa a ter problema De saúde Porque ele começa A segurar E ele tende a fazer xixi Geralmente Escondido de você Por quê? Porque ele sabe Que coisa Ele faz xixi O xixi É um comportamento natural É uma necessidade Fisiológica E ele sabe Que se ele fizer O xixi Na sua frente Ele vai tomar Uma dura O que ele vai fazer? Ele vai fazer Em um outro lugar Pra que você não veja E aí quando você vê Você vai E ainda bate nele Espega o xixi Espega o xixi Na cara dele Tudo de pior Tudo de ruim O que mais pode ter No cachorro Você tá gerando Aí pro seu cão Uma grande agressividade É um comportamento natural Então ele pode ficar Com medo De querer fazer xixi E aí quanto mais Ele segurar esse xixi Mais ele vai ter Um problema De saúde Além disso Isso você pode Tá levando Pro seu cão A seguinte coisa também Eu preciso esconder E esse é um Dos grandes problemas Dos cães Que comem cocô Ele está ligado Sim ao comportamento Inadequado Mas do dono Comportamento Inadequado Quando o dono Tem um comportamento Inadequado A um processo De educação O processo Fálido de educação Do cão Ele vai gerar A esse cão Essa grande Aversividade É aí que o cão Começa a fazer Cara Se eu fizer xixi Se eu fizer cocô Ele vai brigar Comigo O que ele faz Ele faz o cocô E come Pra que você não veja E não brigue Com o seu cão Então se o seu cão Come cocô Provavelmente Esse pode ser Um Dos problemas Que ele vem Enfrentando Ele tem medo De você Ele tem medo De fazer as necessidades De dele Quando a gente Fala em xixi E cocô Dos cães Que vem fazendo Em locais Errados A primeira coisa Que eu preciso Perguntar E na verdade Não é nem perguntar Que vocês entendam É o seguinte Vocês conseguem Entender Que pro cachorro No comportamento Natural dele Ele morando lá Nos seus primórdios Então quando a gente Fala em comportamento Natural A gente tem que sempre Ir atrás dos primórdios Do cão O que é os primórdios É da onde o cão veio O cão veio Da selva Do mato E assim sucessivamente Não sei Tem muito mais coisa aí Mas vamos dar uma resumida Pra gente concluir aí Então O que precisa ficar Entendido por vocês Eu preciso que vocês entendam Que não existe banheiro Pra cachorro Isso é uma coisa Que a gente Que tirou o cachorro Do mato Da selva Tá trazendo o cachorro Que tá dentro Da nossa casa A gente vai Introduzir o banheiro Na cabeça do cão Rafa Não é natural Do cão Eu entendi Isso é possível A gente colocar Um banheiro Na cabeça do cachorro Sim gente Isso é possível E quando vocês Tentam colocar Banheiro na cabeça Do cão De vocês A primeira coisa de errado Que vocês sempre fazem É quando vocês Brigam com os cães De vocês Então Em diversas casas Que eu vou Eu vejo Que as pessoas Acabam brigando Com os cachorros Então O cachorro tá fazendo Algo de errado Num determinado momento A pessoa vai lá E dá uma bronca Não é dando uma bronca Que você vai mostrar Pro cão Que ele deve fazer Isso no lugar correto Uma outra coisa Que vocês tem que Ficar muito ciente É o seguinte Talvez O seu cão Ele não está Se habituando Ao local Escolhido por você Ao banheiro Escolhido de você Escolhido por você Porque não é Um local Agradável A ele E aí quando a gente Fala isso Você pode virar E falar assim Mas rapaz Tem que ser Bom pra mim Sim Tem que ser bom Pra você Mas você precisa Procurar um local Que seja bom Pra você E que também Seja agradável Pro seu cão E quando eu falo Em agradável Mais uma vez A gente tem que voltar Na parte lá Dos primórdios Vocês sabiam Que a maior parte Da predação Entre canídeos Não vou falar Entre cães Porque os cães Já estão dentro de casa Antigamente Entre canídeos O momento maior De predação Era no momento Em que eles Saíam do grupo Saíam da matilha Saíam da alfateia Pra fazer as suas necessidades Então Quando o cão Estava vulnerável Entre aspas Eles eram Atacados Por outros cães Ou por outros animais Ou por outros canídeos Ou por um predador Então Vocês podem até perceber Aí Eu vou falar uma coisa aqui E eu não conheço Todos os cães de vocês Alguns aqui Eu até conheço Mas uma coisa Que eu posso garantir Pra vocês É o seguinte Geralmente Quando o cão de vocês Vai fazer cocô Ele fica sempre Ó Olhando pra trás Se for mentira Fala Rafa Mentira Provavelmente Vai ter muito pouca gente Que vai falar isso Mas é bem isso mesmo E o porquê Que ele tende a girar Tende a olhar pra trás Pra ele se sentir Confortável E confiável Às vezes É até por isso Que muitos cães Muitos pequenos cães Muitos filhotes Não fazem O xixi e cocô Na rua No começo De suas vidas Pelo seguinte fato Eles não se sentem Confiantes O suficiente Seguros O suficiente Pra que eles façam Xixi ou cocô Geralmente as fêmeas Na questão do xixi Porque fazem de cócoras E os machos A questão do cocô Porque também fica de cócoras Então gente Entendam que o ambiente Ele é extremamente importante Ok Uma outra situação Que não vem dando certo Aí na casa de vocês É a utilização De materiais Ou de repelentes Pra tirar cheiros Baseado em estudos O opato canino Ele tem cerca de 300 milhões de células Isso pode variar Dependendo da raça Só pra vocês terem Uma noção Fazendo uma comparação Junto aqui Com a gente Com nós Humanos O que que acontece O nosso opato Tem aproximadamente Cerca de 6 milhões Até 10 milhões Vamos fazer uma variação Alta aí Se você pegar um cão Do tipo round O que seria um cão Do tipo round Um blood round Um fox round Todos esses cães Que tem o nariz Mais achatado Mais compridos E orelhão Eles tem uma capacidade Ofativa muito grande Então gente Muito cuidado Com a utilização Desses produtos Que vocês vêm utilizando Achando que vocês Estão tirando o cheiro Do cão O cheiro da urina Ou das fezes Do cachorro Muitas das vezes Eles não estão funcionando Ou então Vocês estão aplicando Esse produto De maneira errada Já vi casos De aplicar na casa inteira Se você aplica Esse outro produto Na casa inteira A casa inteira Tem cheiro de repelente Se a casa inteira Tem cheiro de repelente Óbvio O cão vai se acostumar A aquele repelente Quando o cão Se acostuma A aquele repelente É o odor comum Da casa E aí Não tem jeito mesmo O cachorro vai continuar A fazer o xixi O cocô no lugar errado Tá bom? Uma outra relação É que A gente tem que entender Também que as vezes O nosso cão Prefere Um tipo de superfície E geralmente Os cães Preferem Superfícies Entenda a superfície Superfícies As quais Não respinguem Depende Muito do cachorro Tá gente? Existem particularidades De cada cão Mas as vezes As vezes o seu cão Não tá fazendo o xixi O cocô no lugar correto Ou no lugar onde você Indicou pra ele Que ele faça Por causa da superfície Sua superfície Pode estar errada Tá? Vamos lá Talvez a sua superfície É um jornal É um papelão É qualquer coisa do tipo Que não absorva Não absorve o xixi E aí toda vez Que ele faz Ele pisa Ou ele se molha E pra ele Isso não é legal Então ele acaba Que ele deixa De fazer naquele ambiente E ele vai fazer Em outro ambiente Onde ele consiga Fazer isso E aí Aonde que ele vai Buscar um ambiente O qual ele consiga Que consiga absorver Esse xixi Esse Pra que ele não se suje Tapetes decorativos Tapetes de banheiro Tapete Esteira passadeira Da cozinha Sabe? Aquela passadeira Que fica embaixo Fica na cozinha ali Do fogão Pra não respingar um óleo E tal Então os cães adoram Esses lugares Por quê? Porque O xixi Que ele faz Acaba absorvendo E acaba que ele não pisa Ele não se mela Existem cães que não Que não vão nem aí Que fazem em qualquer lugar Mas existem cães Que quando a gente vai ensinar A gente já percebe isso Então A minha recomendação Pra vocês É que utilizem O tapete higiênico Por quê? O tapete higiênico Além dele ser Ele é Ah, Rafa Mas ele é caro Não sei o quê Sim, ele é caro Mas acaba que você Economiza no produto De limpeza Se você coloca o jornal O jornal espalha O xixi Arrasta Entra por baixo O tapete higiênico Isso não acontece Por que que não acontece? Porque ele absorve E quando ele absorve Fica muito mais fácil De você limpar Beleza? Tapetes higiênicos Quando a gente fala De tapete higiênico Uma outra dica Que eu preciso dar Pra vocês Que é extremamente importante É o tapete higiênico É o tapete higiênico Não o preto Existem aí no mercado Diversas marcas De tapetes higiênicos E você vai escolher A marca que for Mais acessível Ou que o seu cão preferir Ou que for melhor Pra você Mas o que eu gosto Primeiro verifique Se o seu cão Vem ingerindo água Vem ingerindo bastante água Caso não Você tem que fazer estímulos Pra que ele ingira bastante água Pra que ele tome bastante água E se ele toma bastante água O que você precisa fazer É o seguinte Usar o tapete Como um espelho O que é esse espelho Esse tapete Se a urina dele Tá muito amarela Você tem que levar No veterinário Pra dar uma olhada Pra ver lá Como é que tá E no tapete preto Você não consegue Ter essa visualização Por quê? Porque ele é preto Ele só fica úmido E você não consegue Ver se tá muito amarelo Se tá pouco amarelo Se tá branquinho Se não tá branquinho Existe o negócio Do anjinho E do diabinho Se a gente pegar O anjinho Diabinho O seu cachorro Pode ensinar Pro filhote A parte boa Mas ele pode ensinar Também a parte ruim E o filhote tá lá Cru Querendo aprender A parte boa Ou a parte ruim Depende do que vai ser Ensinado pra ele Que é o comportamento Por osmose Que eu falo Ah Rafa Eu vou pegar outro E vai ensinar O meu outro A fazer xixi Sozinho no lugar Não, não vai ensinar Não vai É complexo O negócio Pode ensinar A fazer xixi Nos lugares errados É, então O que aconteceu Quando a gente Pegou a Lili O Hulk já sabia Fazer xixi Qual foi no lugar certo A Lili aprendeu Assim, sozinho Com ele Parece que ela via Que ele fazia lá E vai fazer também Ela foi no anjinho Mas ela podia ter passado Pelo diabinho O que não aconteceu Ainda bem No caso da Turimba Ela não quer saber Ela faz onde ela quer E aí de vez em quando Por conta disso O Hulk principalmente Mas a Lili já fez também De fazer no lugar errado Não é muito comum Mas às vezes Eles fazem também É O que acaba acontecendo Que dá pra ver É que talvez Os três ainda Não estão 100% No lugar certo Então Mas o Hulk Ele estava Ele nunca fazia No lugar errado Até chegar a Turimba Ah, sim Então Aí tá vendo O comportamento por osmose O que estava certo Foi virando errado Por quê? Provavelmente Ele começou a entender Que ela tinha reforço Por mais que seja Uma briga Por mais que seja Uma bronca Por mais que seja Qualquer coisa do tipo Ele fala assim Oh, mas ela ganhava Por fazer isso Nem que seja uma bronca Ela tinha atenção A Natália dava atenção A Lili A Natália dava atenção A Tulipa Eu vou fazer igual Pra ganhar essa mesma atenção E aí ele entra No comportamento por osmose Errado Aí a parte do diabinho Ficou com ele Uma coisa que existe Com o cachorro Principalmente com o figado É uma questão de maturidade Às vezes ele não tem Maturidade suficiente Pra ir dali Por isso que ela errou Ela até sabe Que ela tem que fazer em cima Mas ela não tem Maturidade suficiente Não consegue segurar Pra chegar Pra banheira Uma criança Que não consegue Ir pra banheira Por isso que usa fralda A mesma situação Acontece com a mesma coisa Rafa, qual é o tempo Do cachorro Que ele consegue Ter essa maturidade Depende de cada cachorro Uma coisa que pode acontecer Com os três de vocês É só fazerem As necessidades Fora de casa Ou só fazerem As necessidades Dentro de casa E a gente precisa entender Que se for um filhote Ele só estiver fazendo A necessidade Dentro de casa A gente precisa entender Que aquele é o meio Aquele é o local Onde ele se sente Mais seguro Pra fazer as necessidades Porque fazer as necessidades Pro cachorro Pode ser algo Desafiador Em um local Em um ambiente O qual ele não tem controle O qual ele não sabe O que vai acontecer E se é o caso Ao contrário Se o cachorro Só faz fora de casa Ele tá ligado sim A busca De uma superfície Diferente Daquela que você tem Dentro da sua casa Se você aí Dentro da sua casa Só tem um piso frio Ele tá sempre Em busca De uma graminha De algo que absorva Então que tal Colocar aí Dentro da sua casa Algo que se assemelhe Ao que ele busca Fora da sua casa Essa é uma das dicas básicas Pra gente conseguir Levar os cães Que fazem xixi Somente fora Dentro da nossa casa também Mas ó Não deixa de sair Com o seu cachorro Pra que ele possa Fazer as necessidades Fora também Porque o que você Tá me falando Rafa O meu espaço Não é bom Vamos lá O meu espaço Não é um espaço Adequado Não seria o melhor Espaço Para as necessidades Bom, beleza Já entendemos isso Um dos meus cães Se até segura Pra fazer as necessidades Na rua Ótimo Aí a outra coisa Você me deu Três pontos Que me leva A levar você Pra rua Aí a outra coisa É a seguinte Um dos meus Passos Não é bom Um dos meus cães Me leva Fazendo necessidade Na rua E o outro Meu cachorro Faz no lugar errado Cara Você tem Três pontos Positivos Pra levar Os seus cães Na rua E aí você tem Até um outro Ponto positivo Eu Me proponho A levar os meus cães Três vezes ao dia Fantástico Pra que você vai Fazer esses cachorros Fazendo necessidade Dentro Bota esse cachorro Fazendo necessidade Fora Já que você sai Com ele Três vezes ao dia Passa chuva Ou passa sol Se você tem Uma prioridade De resolver Você arruma Tempo O que eu preciso Falar é o seguinte Vocês Na verdade Quem tá tendo Problema comportamental Com o cão Vem perdendo Muito tempo Tentando jogar Os problemas Pra outras pessoas Ou então Tentando jogar O problema Dentro do cachorro Então Ai O meu cachorro É assim mesmo Ai Isso é um problema Do vizinho De cima Isso é um problema Porque não sei o que Isso é um problema Porque não sei o que Lá Então Tira isso Tira isso Para de se jogar Pra baixo Então De jogar De jogar O cachorro Pra baixo E mostra pra ele Que você sim Tem vontade De fazer Esse processo Educacional Nele Tá E o tempo Que você vai Perder com ele É o tempo De convívio Se você tá convivendo Com o seu cão Você vai perder Esse tempo O que eu vejo É muita gente Ah Eu não tenho tempo Mas cara Quando você chega Na sua casa Você perde 15 minutos Limpando todas as Entre aspas Todas as cagadas Que seu cachorro fez Você não tem 15 minutos Se você tivesse feito Ou passado Pelo processo educacional Nesses 15 minutos Aí que você Tá limpando Que você tem Que você fez Que o seu cachorro fez Na verdade Que o seu cachorro fez Porque você não ensinou O que ele tinha que fazer Ou que você não deu Uma atividade pra ele Ou que você não mostrou O que deveria ser feito Esses 15 minutos Que você tá perdendo Você podia utilizar ele Na educação do seu animal Então Aí você tá lá 15 minutos Recolhendo a cortina Que ele derrubou Recolhendo o móvel Que ele roeu Limpando Não sei o que E xingando o cachorro Ah você não faz Não Cara Usa esse tempo Esse tempo Que você tá perdendo Pra dar Pra dar Educação ao seu corpo Provavelmente Vocês já devem ter brigado Com ele Um tanto quanto Eu me lembro Que a Débora Falou isso Por essas broncas Que o cachorro de vocês O bordo Ele não faz xixi Na frente de vocês Ele pode Óbvio Ele pode até fazer Mas a noite Aqui ele não faz Ele espera vocês Saírem pra ele fazer Quando vocês Montarem aqui Que vocês São provedores Da recompensa Vocês são as pessoas Que geram recompensa A ele Ele vai vir E vai fazer de tudo Pra fazer xixi Aqui Enquanto vocês Estiverem acordados E quando vocês Dormirem Ele vai fazendo O lugar certo E quando vocês Acordarem Vocês recompensam O cachorro vai começar A provocar vocês Sabe quando o cachorro Faz xixi no lugar certo E vem tudo assim Então é uma provocação Tipo Ó eu acertei Trouxão Você tem que me dar Alguma coisa É uma provocação Entre aspas E é isso Que a gente quer Quanto mais O cachorro fizer isso Quanto mais A gente conseguir Fazer isso Melhor Tanto pra vocês Quanto pra ele Pra vocês É menos um lugar Pra se limpar Fica mais fácil Graças a Deus E pra ele É tipo assim É mais um processo De ganho Eu tô ganhando Mais uma vez Brigada Bronca Qualquer coisa Desse tipo aí Cara esquece Não tá rolando E senta o prego Quando eu falo Senta o prego Martela mesmo Nessa situação Do ensino Quanto mais a gente Ensinar o cachorro Menos a gente Precisa corrigir Tá E aí entra um negócio Que eu falo muito Que é a troca Troca o correção Pelo ensinamento Porque se você ensinou O seu cachorro Sabe o que fazer Muitas pessoas Condicionam os seus cães A fazerem as necessidades Somente fora de casa Sempre elas vão fazer As necessidades fora de casa Ela quer que esse cachorro Sempre faça A necessidade fora de casa Pra quem é meu aluno Do Manual do Cão Ideal Que é o meu programa de aulas Mais de 24 horas A hora aula Eu não recomendo isso Eu não ensino isso As vezes as pessoas entram E falam assim Rafa Eu quero que o meu cachorro Faça só xixi Só xixi Dentro de casa Desculpa Só xixi na rua Aí eu falo Gente Em alguns momentos Você vai ter que ensinar O seu cachorro A fazer xixi dentro de casa Por que? Xixi e cocô Por que? Pode ser que você quebre a perna Como eu Passei por uma cirurgia no joelho Fiquei alguns dias dentro de casa A Anny levou? Levou Mas não é o mesmo passeio Então pode ser que você quebre a perna E aí se eu morasse sozinho Só eu e a escale A escale A escale não ia ter A um machismozinho Não sei lá Esquece isso Então Eu vou dar algumas dicas Para vocês aqui Óbvio que eu não vou conseguir Resolver o problema de todos vocês Não vou conseguir De jeito nenhum Resolver o problema de todos vocês Porque a gente precisa De um acompanhamento De um passo a passo Mais detalhado e delicado Cada um tem um tipo de problema Cada um passa por uma situação Mas o que eu vou falar aqui Para vocês São algumas dicas Que podem ajudar vocês aí Com os cães de vocês Para fazerem xixi dentro de casa Beleza Muitos dos cachorros Que fazem xixi na rua Eles estão focados E ligados A um processo De reforço Então Quando a gente fala em reforço A gente sempre pensa em comidinha Dar uma comidinha Não Mas gerar algo legal Para aquele cachorro Que seja algo gostoso Que a gente possa até trabalhar Com uma questão de alívio Que seja um alívio Muito se fala Em trabalhar com pressão e alívio E aí a gente precisa interpretar Essas duas palavras Pressão e alívio Pressão e alívio Então quando o seu cachorro Está com a barriga cheia Com a bexiga cheia Desculpa Com a barriga cheia Ele vai fazer cocô Com a bexiga cheia Ele vai fazer xixi Quando ele está com a bexiga cheia O que pode acontecer com ele Ele está sobre pressão E quando você leva ele a passear Ele tem um alívio Quando ele tem esse alívio Ele tem um reforço Automaticamente ele entende que Ufa Me salvou Ufa Me salvou Quando a gente trabalha Com esse tipo de problema Com esse tipo de causa A gente tem que manter o cão Em pressão Para que ele possa Ter esse alívio E o abusar da recompensa Dentro do nosso ambiente Então ele vai estar Na pressão da bexiga Na pressão da barriga Caso seja cocô A necessidade dele Tá? Vai estar com essa pressão E segurando E segurando Gente Nesse momento A gente tem que entender Que É melhor a gente ter um cachorro Que demore para fazer xixi e cocô Do que a gente pegar a corona E morrer e não conseguir cuidar mais desse cachorro Eu não sei se vocês viram o vídeo do Luciano Hulk Depois volta Toca aqui nos meus stories Assista aquele vídeo Para vocês entenderem O quanto essa parada é grave Tá? E aí Então gente Vamos fazer de tudo Para que os nossos cães Façam as necessidades Sempre dentro da nossa casa Não precisa E não leve mais O seu cachorro para passear Eu estou falando sério Não leva Não leva Não leva Tá? Então vamos trabalhar Essa parada Dessa seguinte forma Principalmente Para quem está dentro de casa E quer E vai fazer uma estimulação Com o cachorro Para que ele faça As necessidades dentro Não espera Ele Não espera ele A todo momento Só ele buscar A água Então Estimule o seu cachorro A tomar água Como que você pode fazer Essa estimulação Para que o seu cachorro Tome água Tá? Espera aí Como que você pode fazer Essa estimulação? Você pode fazer Brincadeiras com gelo Você pode bater A ração dele Com água E gelo E com água E gelo E botar no congelador Isso vai ajudar ele A ingerir água Você pode Se você tiver fruta Na sua casa Você pode dar bastante fruta Que tenha líquido Então quais são as frutas Que tem líquido? Tipo melancia Cara Dá melancia Para o seu cachorro Vai estimular ele Tá? Uma das coisas Que você pode fazer também É o seguinte Óbvio Vocês devem estar Cozinhando aí Para comer esse alimentar Cozinha Uma carne Vamos supor que você vai fazer Uma carne moída Tá? E a carne moída Solta muita água Tá? Não tempera ela E tira Reserva essa água E dá para o seu cachorro Para ele tomar essa água Tá? Enquanto ele toma essa água Ele vai encher a barriga dele A bexiga dele De água Isso vai gerar O cachorro Vai levar o cachorro A ter vontade De fazer xixi Mais rápido Do que seria O processo dele Natural Tá? Rafa Mas o meu cachorro Não quer tomar água Estimula ele Brinca com ele Corre dentro de casa Usa as dicas Que eu venho dando aqui Antecipadamente Né? Nos outros dias Que é Joga Ração no corredor Faz obstáculos Para ele Que foi o vídeo Que eu postei ontem Eu vou usar o mesmo Vou fazer um novo vídeo Hoje De como vocês podem Usar obstáculos Diferentes Então estimule Estimule o seu cachorro A brincar dentro de casa Para que ele tenha Essa vontade De tomar água De ingerir água Tá? O Simba está falando aqui Água de coco Pode Pode também Água de coco Viagem Estava falando aqui Pode fruta Pode fruta também Gente Tá? Cuidado Algumas coisas que não podem Uva Chocolate Né? Frutas cítricas Também não é legal Beleza? Então vamos manter aí Frutas com bastante água Mas não cítricas Ok? E aí você vai estimular O seu cachorro A tomar Gente Tomou Ele vai ficar com a barriga cheia Ele vai ficar com a Caramba Tô com a barriga presa na cabeça Ele vai ficar com a bexiga cheia Com a bexiga cheia Com a bexiga cheia Ele vai precisar se aliviar Uma segunda etapa Que você pode fazer Você pode Tentar Fazer um esquema De uma graminha Dentro da sua casa Se você tiver Algum tipo de planta Aí Tenta fazer Uma plantação Alguma coisa do tipo Tenta fazer Um tablado Como se fosse Deixa eu pegar Um aqui Tenta fazer Um tablado Pro seu cachorro Isso pode te ajudar Olha lá A Roberta Veiga Tá aqui A veterinária Que ajuda a gente Todas as vezes Obrigado Carambola não pode Também Proibido Viu gente Ó Vamos supor Que você pegou Uma plataforma Dessa aqui Uma Não dessa aqui Tá Uma grande Pega uma caixa Grande aí Na sua casa Alguma coisa do tipo Se você tiver Alguma planta Alguma coisa do tipo Se você tiver Areia Se você tiver Cascalho Se você tiver Tem gente Alguém vivo aí Se você tiver Cascalho Se você tiver Qualquer coisa Coloca dentro Coloca dentro E estimula O seu cachorro A usar dentro Não vai ser igual Ao seu cachorro Ir na grama Óbvio que não Mas Vai Trazer bastante O seu cachorro Pra uma Naturalidade O que a gente Até pode falar Que isso daqui Seria até também Um enriquecimento ambiental Que é trazer coisas De fora Pra dentro Da nossa casa Pra que o nosso cão Possa Se conectar Com o ambiente externo Então Você pode fazer isso Cara Se você tiver areia Põe areia Se você tiver Cascalho Põe cascalho O que você tiver Que se assemelhe A lá fora Traga pra dentro Da sua casa E estimule o seu cão A fazer em cima Tá bom Uma outra coisa Vai Rafa Meu cachorro Vai ficar Um tempão Sem fazer Isso não pode Dar um problema Nele Gente Pode Pode dar um problema Nele Nesse momento Sinceramente Eu prefiro tratar Qualquer problema Desse tipo Do que tratar Um corona Em vocês Sinceramente Então Eu acredito que É melhor A gente Buscar O menos pior Tá O que seria O menos pior Tratar Esse tipo De coisa Que possa acontecer No seu cão Do que o corona Em vocês Ok Vamos lá Mais uma coisa Que é muito Importante Não é de uma hora Pra outra Que isso vai acontecer Que isso vai dar certo Não é mágica Nada ligado Em adestramento E comportamento É mágica Tudo é passo a passo Tudo é muita É muita dedicação E tudo é muita paciência Então Eu recomendo Que você faça Esse tipo De estimulação Com o seu cão De 3 a 4 vezes Ao dia E conforme as coisas Forem evoluindo Forem melhorando O seu cão Começar a fazer As necessidades Dentro de casa Você vai diminuindo Pra que ele entenda Sempre que ele fizer Qualquer coisa Dentro de casa Vocês recompensem Muito E aí é o momento De usar Todos os Os sistemas Os sistemas Todos os Reforçadores Brinquedo Bolinha Carinho Voz Da cambalhota Faz o que você quiser Recompensa muito O seu cachorro Ele tem que entender Que fazer a necessidade Dele dentro de casa É muito melhor Do que fazer fora Entenda que nós Vamos levar o nosso cão Existem estudos Que mostram Depois eu vou procurar Uma foto aqui Eu posso até postar Pra vocês Mas existem estudos Que mostram Que o início Da evolução Do nosso cão O início Da evolução Do nosso cão É quando ele passa Por uma Por um pequeno estresse Ou por um nível De estresse Então nesse momento Seu cachorro Vai ter que passar Por esse estresse Pra que ele possa evoluir Pra um novo comportamento E pra que você Não precise mais Sair Da sua casa Pra levar ele Fazer xixi Galera A parada é muito séria A parada é Se você não tá com medo ainda Comece a ficar com medo agora Tá bom? Então Faça isso Vá me contando aqui O que que tá acontecendo Como é que tá sendo feito Vai postando Eu vou ajudando Quem eu conseguir Óbvio que não dá Pra ajudar todo mundo Óbvio que não tem como Por isso que tem O programa de aulas É E a gente fez E eu fiz uma forma De ajudar vocês aí Com problema Solução Então eu criei Dez programas de aulas Onde a gente vai trazer Problema, solução Problema, solução O seu problema Com a solução Aproveita que você tá Na sua casa Aproveita que você tá Com esse tempo Parado Valeu Bete Tamo junto Vai te ajudar? Se vai te ajudar Cara, curte aí Comenta Espalha pra galera A intenção é essa Ajudar todo mundo E ó Se você tá na sua casa Parado Parado De quarentena Fica E aproveita pra treinar O seu cachorro Aproveita pra evoluir Com o seu cachorro Beleza? Galera Todos os dias Eu tô postando Nos meus stories Do Instagram aqui Brincadeiras Com os cães Que a gente pode fazer Pra que a gente dê Gasto de energia Tanto físico Quanto mental Tanto físico Quanto mental Não adianta só a gente Focar Ah, eu vou dar um gasto De energia físico Vou sair passear Não Nesse momento A gente tem que trabalhar Muito mental Como que a gente vai Trabalhar muito mental? A gente vai fazer Com que os nossos cães Gastem energia mental Como? Brincadeiras novas Comandos novos Pra você que tem problemas De comportamentos Efetivar Técnicas Pra resolução Desses tipos De comportamentos Inadequados Então todos esses tipos De situações Vão levar a gasto De energia Dos nossos cães Vou falar de novo Aqui uma coisa Que eu já falei Tem muita gente nova Aqui Gente Usem e abusem Do que vocês tem Aqui comigo Tá E uma outra coisa Que eu falei Há dois dias atrás Eu e a Roberta Veiga A Roberta Veiga Tá aqui na live Ela tá acompanhando tudo E se ela tiver Alguma informação nova Que ela precise passar Ela vai passar Aqui pra gente também A gente comentou Que como eu tenho Um gasto Muito grande De energia Com a Scully Durante Os passeios Que não estão mais Sendo feitos O que que eu tô fazendo Eu diminuí A quantidade De alimentação dela Tá Então nesse momento Por que que eu diminuí Pra que Ela não Ela vai gastar Menos energia Então ela precisa Comer menos Óbvio Ela não vai morrer De fome Tá galera Então não fiquem Preocupados com isso A gente sabe exatamente O que tá fazendo Eu só vou baixar O nível de quantidade Ligado ao gasto De energia dela Tá bom Básico Tá Então esse é um dos problemas Também que eu falei Na live de ontem Sobre as pessoas Ficarem com Sobre os cães Terem esse problema De hiperapego E de excesso De peso Que a galera Vai continuar dando A mesma quantidade De alimento E não vai Conseguir Dar a mesma quantidade De gasto de energia Que era dado antes Tá bom Rô Se você tiver alguma coisa Pra falar Sobre veterinária Sobre saúde Eu acho que Eu tô Tô aberto A mostrar pra todo mundo E falar pra todo mundo Se alguém tiver Alguma pergunta Também Chegou o momento O Michel falou Que já diminuiu a ração Boa Michel Tamo junto Galera Qual a quantidade Ideal de ração Para Os gatos Tenho quatro Cara Você vai ter que falar Carlos 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 Aleixo Pode ser meu primo Carlos Aleixo Meu primo Ô Carlos Cara Você tem que falar Com a minha esposa Com a Anny De gato Eu não manjo Nada Tá Galera Tô voltando aqui Pra ver se teve Alguma pergunta Que passou batida Ó A Pri Rafa Meus cães ficam pra fora Tem um espaço enorme em casa E um espaço com grama Tipo Não precisa deles Segurar Daí A hora que eu chego Eles fazem xixi doidão Porque eles seguram Tá Eles seguram Porque eles fazem xixi Existe Ó Tá vendo como eu falo Que cada caso é um caso Se não me engano A Pri Você é minha aluna Amanhã Na nossa aula ao vivo À noite Abre essa questão Que eu vou destrinchar melhor Pra você e pros alunos Tá Mas o negócio é o seguinte Quando o seu cão Fica Dentro da sua casa Ele quer fazer as coisas Pra que ele tenha reforços Pra que ele tenha Pra que ele consiga algo Pra que ele ganhe algo Talvez em algum momento Tá vendo Eu não sei como é que é exatamente O seu caso Mas talvez Em algum momento Se você reforçou eles A fazerem xixi Naquele lugar Naquele momento Naquele ambiente Ele entende que o reforço Vem de você Então o que ele faz Ele para Ele segura Pra quê? Pra que você consiga reforçar ele Naquele momento Tá Então ele segura E a hora que você chega Ele vai lá e faz Tá bom? Pode ser isso Uma coisa que acontece Muito com a Scully Aqui Não tá ligado Ao xixi e cocô Tá? Mas está ligado A Atividades Quando eu não estou em casa A Scully tende A ficar Mais deitada Tá? Porque ela entende Por algumas coisas Por algumas coisas Antes de eu sair Eu sempre dou um baita Gasto de energia Pra ela Ela sempre tem Um enriquecimento ambiental Tá? E a outra coisa É basicamente Isso que eu falei Pra você Pri Ela não tem Ela tem Tipo Quando eu não estou em casa Eu falo Quando eu e a Anny Não estamos em casa Ela tende a ficar Mais deitada Ela não tem Uma referência De Vamos dizer De reforço Naquele Enquanto eu não estou em casa Então o que ela faz? Ela guarda energia Pra quando eu chegar E aí quando eu chego Geralmente eu levo ela a passear E aí eu gasto essa energia Então ela guarda E a gente gasta a noite Tá? Não é o que vem acontecendo Não é o que vai acontecer Durante os próximos dias Nós estamos presos Dentro de casa Tá bom? O Simba escreveu aqui Meus cães fazem Em casa Pera aí Meus cães fazem Tanto em casa Quanto na rua Justamente porque Não sei Tá certinho Tá Simba? Tanto dentro Quanto fora É o que tem que ser feito Uma outra coisa Que também Pega aí Essa questão Da Pri Tá? Quando eu ensinei A Scully Gente Sempre que eu falar Alguma coisa Que fizer sentido Pra vocês Curte aí Só pra dar uma Uma valorizada Pra eu saber Que eu tô aqui E tá tudo certo Tá? Uma outra coisa Que faz sentido Muito com o que A Pri perguntou É o seguinte Sempre que Você for treinar O seu cachorro A fazer as necessidades No começo Você vai tá próximo Você vai tá junto Né? Pra você Recompensar O quanto antes Né? Quanto mais rápido Você recompensar ele Mais ele entende Que opa Entendi a parada Tá? Então no começo Faça sempre isso Depois Você precisa começar A se distanciar Do seu cachorro E aí nesse momento De distanciamento É o momento Que você vai mostrar Pra ele Que ele vai fazer lá E ele vai vir Te pedir o reforço E aí você vai mudando Os tipos de reforço Ó Não sei se é A Dani Ou Dani Alves Tá? Escreveu aqui Os meus Não fazem nada Na rua Fazem Muito raro Na rua Acham que estão Fazendo errado É porque O reforçamento Dentro de casa Foi maior Do que o da rua Você pode também Quando a gente voltar Sair pra rua Fazer esse reforçamento Fora Tá bom? Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Se alguém falou alguma coisa Obrigado pela live Tamo junto Beleza Michel tá aqui Já fiz isso Diminui a alimentação Boa Nath Boa Nath Comecei a diminuir A do Max ontem Boa Nath A Nath A Nath A Nath Caminha Minha aluna Nath você é de onde mesmo? Aracaju? Desculpa Aracaju não Acho que é Aracaju né A Nath da alimentação natural Né Nath Como é que você fez aí? Vou reforçar Galera Mais uma vez Vou botar a galera em pânico agora Mas é em pânico real Fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa Vocês viram o que aconteceu na China Vocês estão vendo o que aconteceu O que está acontecendo na Itália Se eu não me engano Ontem foram 800 mortos na Itália Galera Vocês viram uma imagem Dos caras limpando a rua Passando com Com coisas para limpar a rua Tá É porque o vírus está na rua Se você está na rua E o vírus está na rua Automaticamente o vírus vai entrar em você E aí você vai levar esse vírus para dentro de casa E aí você vai pegar E as outras pessoas que estão com você Vão pegar também Tá bom? O Wesley está perguntando Da vacina para cão Vacina do que? A vacina Gente Se você não assistiu Volta aqui em alguns dias Vai no meu YouTube Tem uma live De uma hora Da Roberta Veiga Explicando exatamente A diferença entre O coronavírus do cachorro Coronavírus do gato E o COVID-19 Que é o que está atingindo a gente O nosso COVID Não pega no cachorro E o cachorro Não pega E o corona do cachorro Não pega na gente O que pode acontecer É o nosso COVID Transitar no cachorro E chegar na gente Tu transitar Entende o que é o transitar Se você saiu para passear Com o seu cachorro O cara lá Que passou a mão no seu cachorro Está com corona Ele passou a mão no seu cachorro Você chegou em casa Passou a mão no seu cachorro Pôs a mão na cara Você se fudeu Pegou corona Tá? Então não saiam para passear Com o cachorro de vocês Ó, a Roberta está falando aqui Os cachorros têm vacina O COVID-19 Não é o corona dos cachorros Valeu, mano Não sei nem o contato De quem que ele está pedindo aqui Mas beleza Tamo junto Recife A Nath de Recife Ó, gente Ó a dica da Nath aqui Diminuir a quantidade De alimentação natural Dava duas vezes Para ele 600 gramas Estou dando 500 gramas Eu também deixei de passear Com ele No sábado Saí uma vez Mas já ontem Não saí mais O Max também é bem ativo Galera, ela tem Tá? Vou falar para vocês aqui Ela tem nada mais Nada menos que um pitbull O tamanho da cabeça dele É maior que a minha Está extremamente educado É extremamente bonzinho Dócio Convive com outros cães É... Com Yorkshire Pitbull dela é bem foda Ah, é verdade Da Anne O pitbull dela é bem foda Tá? Bem foda que eu digo Eu sou extremamente educado É... Ela tem um pit Gente, pit tem energia Na tampa Tipo assim É muita energia Tá? E ela está ficando dentro de casa Você vai ficar também Tá bom? É só isso que eu te peço É... Bom Eu vou... É... Para quem pediu O contato da Anne Eu vou... Me manda um direct Que eu vou mandar Porque se eu mandar aqui Vocês não vão conseguir pegar Tá? E até para eu digitar Fica ruim Beleza? Então é isso É... A gente se vê amanhã Na live de amanhã Me mandem as dúvidas de vocês Para que eu possa Produzir uma live Para amanhã É... Eu estou indo latente Nas dores de vocês Nas maiores dores E é uma das maiores dores Que vocês estavam sentindo Era... Essa dor do... Do xixi fora de casa Do xixi do cocô fora de casa Tá bom? Então galera É... Usem e abusem Do que eu falei para vocês Do que eu disse para vocês aqui E muito atentos A informações Cuidado Com as informações Que vocês vão jogando Para frente Ó Eu estou em contato direto Com a Roberta Veiga Ela está aqui na live Ela está sempre na live Sempre que ela tiver Alguma nova informação Ligada aos nossos cães Eu... Ela vai passar para mim A gente vai fazer live A gente vai informar vocês aí O mais rápido possível Tá bom? Então fiquem atentos Pelo amor de Deus Não saiam de casa Grande beijo a todos vocês Acompanhem o meu dia aí Eu vou fazer atividades aqui Com a Scully Para vocês Para vocês Fazerem igual aí Beleza? Valeu Para quem chegou No final Essa live Vai para o YouTube Fui gente Ah A Roberta já mandou aqui Latidos excessivos Rô Vamos ver qual vai ser A latência de todo mundo aí E eu vou fazendo Beijo Tchau 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 Tchau